Fala galera, mais um unboxing aqui pra vocês, hoje do game Star Wars Jedi Fallen Order. Eu estou aqui com a versão de Playstation 4 do jogo, é a mídia nacional, dá pra ver aqui embaixo o loginho da EA no canto, que publica, a Lucasfilm e também a Respawn que fez o jogo, beleza? Aqui temos os personagens do jogo, muito bonita a capa e vamos lá. Vou começar o unboxing, primeiro dá uma olhada aqui na lateral, o logo do jogo, Fallen Order, o simbolozinho da EA. Aqui em cima a gente pode ver que o jogo está lacrado e vamos passar aqui pela parte de trás, onde tem algumas informações, uma imagem bem bonita aqui, tem até uma nave aqui no fundo, um caça. E vamos lá, torne-se um Jedi, tem três imagens aqui embaixo, cada uma falando uma coisa, deixa eu aproximar. Uma nova saga Jedi começa. Com o antigo Padawan em fuga, você precisa estar um passo à frente do Império em uma aventura focada na narrativa, cheia de combate, exploração e solução de enigmas. Aqui no meio, a galáxia aguarda, visite mundos alienígenas conhecidos e inteiramente novos de Star Wars, com a liberdade de explorar e rever locais. E aqui à direita, sinta a força, pense bem em seus confrontos para avaliar os inimigos e encontrar o momento certo para atacar com uma seleção de habilidades poderosas da força e o famoso sabre de luz. Aqui embaixo também tem... Prepare-se para cruzar a galáxia em Star Wars Jedi Fallen Order, uma aventura em terceira pessoa cheia de ação da Respawn Entertainment. Beleza! Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Temos mais algumas informações também aqui. Esse jogo é apenas para um jogador, vai usar 55 GB no espaço do HD do PlayStation 4. Você precisa do DualShock 4 para jogar, ele é aprimorado para o PlayStation 4 Pro. Tem o áudio em português e também legendas em português, beleza? Tem aqui os ícones também da Unreal Engine, que é feito o jogo, da EA, Lucasfilm e tals. E aqui embaixo tem a classificação indicativa, que aponta que esse jogo é recomendado para maiores de 14 anos, porque contém violência. Ok? Vamos lá então. Afastar aqui. E vamos lá. Começar o unboxing. Esse jogo eu estou de olho há muito tempo, desde que ele lançou. Eu adoro Star Wars, eu adoro os jogos de Star Wars. E, inclusive, Star Wars Battlefront do PlayStation 4 foi o primeiro jogo que eu comprei para o PlayStation 4. Inclusive, eu comprei ele antes de ter até o videogame. Mas eu adoro os jogos de Star Wars. Tenho a maioria. De tudo quanto é console, eu sempre compro, porque eu adoro Star Wars. E esse aqui não poderia faltar. Vamos abrir aqui. Olha só. Nós temos o disquinho. Tem o... como é que se diz? A Galáxia aqui no fundo. Muito bonito. Fallen Order. Legal. Aqui do lado tem o EA Access. Será que tem algum código? Não tem código nenhum. Então, está aqui falando algumas coisas entre agora, na EA e tals. E ganha 10% de desconto nas compras digitais. Está bom, né? Não quero não. Mas, beleza. Aqui no fundo tem algumas informações em relação a avisos, segurança e assim vai. Beleza? Não tem o manual, infelizmente. Mas, não é problema. Esse aqui foi o unboxing do game Star Wars Jedi Fallen Order na versão de Playstation 4. Se você curte o unboxing, eu vou deixar linkado aí os que eu já gravei aqui no canal, beleza? Gostou do vídeo? Clica no gostei. Se inscreve no canal. E até a próxima com mais unboxing.